Se você está achando difícil levantar da cama de manhã, não porque ter ido dormir tarde, mas porque os seus joelhos parecem inchados, é só possível que você esteja desenvolvendo artrite nas articulações. Nos adultos mais velhos é muito comum sentir dor nas articulações devido a osteoartrite ou artrite hematóide. Apesar de ambas condições causarem dor nos joelhos, as bases biológicas da dor e rigidez são diferentes. No caso dessa artrite, a osteoartrite, ela ocorre quando o corpo não consegue mais se recuperar do desgaste diário que ocorre nas articulações. Ao longo do tempo, a cartilagem nas extremidades desses ossos começam a se desgastar, impedindo sim que as articulações se movam suavemente, causando dor e inflamação. A osteoartrite também é conhecida como doença articular degenerativa. No caso da artrite hematóide, por outro lado, ela é uma doença autoimune, no qual esse sistema imunológico, ele ataca nossos próprios tecidos. Nesse caso, as articulações acabam sendo afetadas, causando essa inflamação, essa inflamação crônica, esse inchaço doloroso e pode levar a deformações nas articulações. A maioria das articulações móveis entre os ossos do nosso corpo é do tipo sinovial. Então, nessas articulações, essas extremidades dos dois ossos são cobertas por uma camada de cartilagem macia escorregadia, que vai atuar absorvendo esses impactos. Essa cápsula articular, ela contém um líquido lubrificante chamado de líquido sinovial, que ele vai funcionar como um teflon de uma frigideira, que não deixa nada ficar grudado, ajudando assim os nossos ossos a deslizarem sobre um ou outro, quando a articulação se dobra. No caso da autoartrite, ou da artrite, nessa doença, essa camada mais externa dessa cartilagem que cobre os ossos nas articulações, amolece, quebra e se desgasta, o que vai permitir que esse osso abaixo dele se esfregue contra o outro toda vez que se curva com o corpo. E esse desgaste contínuo, ele faz com que essas extremidades dos ossos engrosse e que esse espaço entre eles fique mais estreito e causa dor e o inchaço e a perda dessa mortalidade das articulações. Então, as articulações de todas as pessoas se desgastam ao longo do tempo, sim, mas no caso dessa artrite, dessa osteoartrite, é mais do que isso, já que a doença atinge toda a articulação, incluindo assim nosso tecido cartilinoso, nossas membranas sinoviais, nossos ligamentos e nossos ossos. Às vezes, fragmentos de cartilagem de ossos podem se soltar dentro da articulação, o que leva a mais dor e dano. A osteoartrite pode danificar qualquer articulação do nosso corpo, mas ocorre mais afetando as articulações de sustentação, como o nosso quadril, a nossa espinha, o nosso joelho, com início geralmente em apenas uma articulação. Outras articulações que já foram afetadas previamente ou desgastadas também podem ser afetadas, como, por exemplo, as articulações da mão. No caso da artrite hematóide, que ela é uma doença autoimune, significa que o nosso sistema imunológico, ele produz esse anticorpos que acaba atacando nossos próprios tecidos. Então, nesse caso, os autoanticorpos atacam essa membrana sinovial das articulações, causando aquela inflamação, acúmulo de líquido nessa cápsula articular e com o passar do tempo, essa superfície da articulação começa a erodir, restringindo os seus movimentos, eventualmente, levando à deformação aí da nossa articulação. Espero muito que tenha gostado do vídeo. Deixe o seu like, comente, se inscreva e compartilhe os vídeos aqui do canal. Lembrando que é vídeo todo dia, então, procure ativar o sininho, que daí você não perde nenhuma informação importante. A gente tem grupo de apoio no WhatsApp e outras redes sociais que estão aqui na descrição do vídeo. E sejam bem-vindos ao canal. Eu sou a Renata, espero encontrá-los e encontrá-las super bem, com a graça de Deus. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua família. E vamos ler comentário. Então, gente, saiba que eu leio todos os comentários de vocês. Então, não ache que eu não leia, eu leio, eu deixo o coraçãozinho e respondo no final do vídeo, tá bom? Fica mais fácil pra mim. Então, bora ler mais comentários. Vamos ver se tem comentário. Tem sim. No vídeo, o tireoide de Ashimoto. Um beijo pra Adriana Scatoli. Beijo, Dri. Ela falou, obrigada, amiga. Estou tendo esse sintoma. Estou com todos esses sintomas idênticos. E eu já desconfiava. Um beijo, Dri. Espero que você fique bem, tá, meu amor? Deus te abençoe grandemente, tá? Um grande abraço pro Nymar Matins. Boa noite, valeu. Um abraço pra você, Nymar. É com Deus. Obrigada pelo carinho, tá? Vamos ver mais um aqui. Ai, vamos ver. No vídeo, artrose na coluna cervical, a Jusceli Nascimento, Nascimento 2011, falou, eu tenho artrite hematóide agora, a coluna deu pra doer também. Será que eu consigo um auxílio doença? Tenho 5, 3, 6 anos e pago minhas contribuições do INSS. Corre atrás, mulher. Consegue sim. Só não desistir. Ter fé e esperança que você consegue sim. Tá, Jusceli? Um beijo pra você. Fica com Deus. Leva tudo, hein? Receita, o comprovante das contribuições, leva receita, laudo médico, todos os exames, tudo, minha filha. Leva tudo que você consegue sim, com a graça de Deus. É só não desistir. Um beijo pra você. E é isso, gente. Obrigada pelo carinho. Que Deus abençoe cada um de vocês. Obrigada por estar sempre aqui comigo. E a gente se vê no próximo artrite hematóide, muito além das juntas. Um beijo no coração. Tchau, tchau.